E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Wes, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje a gente tá trazendo aqui Dino Tamers novamente, esse game tá muito top tá pessoal Tá incrível demais e hoje nós vamos lá tentar testar os nossos dinos no PVP E a gente vai ver se eles vão sair bem ou não Então se você gostou desse tema, deixa o like, se inscreva no canal aí e simbora pro vídeo galera Pra entrar no PVP é muito fácil galera, vocês vêm aqui ó, no canto direito da tela tá Vocês clicam ali em menu, depois vocês vêm ali em multiplayer e aqui você escolhe o modo que você vai tá entrando Se é no PVP em time ou solo tá, o survival ok Então assim, no survival eu vou entrar e vou mostrar um pouquinho dos dois tá Então vamos entrar primeiro aqui no survival Ele é muito bom, e aqui dá pra escolher dois modos né, o snow ou a jungle Eu vou ir na jungle que eu tenho mais um pouquinho mais de experiência e já fui lá algumas vezes ok E aqui ó, eu posso tá mudando também, eu posso pegar o meu estego ou o meu anquilo aqui também tá Mas eu vou com o meu Dino aqui que eu já tô equipado né Entramos aqui ó, vocês podem ver aqui ó Ó, tem um aqui já, tem um aqui já Dá pra gente ir, ó, dá pra você ir mordendo eles Mas ele, você tem que pegar meio que ele parado Porque tem uma lagzinha aqui por causa que o jogo é online né pessoal Aí tem uns esquemas de servidor aí Vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente pega ele aqui agora Ah Vai Opa ó, demos mil e trezentos nele aqui, vamos lá mais uma, mais uma Nossa Vai Opa, mais uma, vai, vai, vai Boa, vai mais uma Vai Tem um esquema aqui né, ó Vai, mais uma Desafiante ali, é level 10 ali ó Vai Defiante dark Matamos? Matamos Ah, e aí as carnes deles a gente pega ó Dá pra pegar a carne aqui também, tá E aí no final Ó, o meu dino tem um esquema ali de hunger né Que é fome E ali thirst é sede tá E os pontos é a quantidade de carnes que a gente vai pegando aqui Ó, sede dá pra mim pegar aqui ó Hold Né, o Meu dino vai tomando Deixa eu voltar um pouquinho pra trás pra ver se ele toma Beleza, ó lá ó É de 5 em 5, isso demora cara Mas tá bom, vamos lá, vamos correr aí Vamos atrás de carnes né É muito bom Ó Aqui tem bastante carne e tal É bem tranquilo aqui pra cima Tem pouca gente aqui Então é muito tranquilo Nessa parte de cima aqui Super recomendo vocês ficarem andando aqui ó Vai Ó, parece que tinha um ali subindo Vai, 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 vai Nossa, a câmera O jogo de câmera aqui é muito ruim cara O jogo de câmera aqui eu fico meio perdido Ó, tem um subindo aqui Tem um subindo aqui Ó lá, 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 lá Vai Vai Pau Boa Já perdeu metade da vida aqui ó A gente mata muito cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, vamos pegar ele Vamos pegar ele, vai Boa Boa Ó lá, 6k de vida só Nós vamos matar ele Vai Não deu Opa Vai, 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 vai Vai, pega Ó lá, crítico Eita, mas não pegou ele, defendeu Olha que safado Vamos pegar ele aqui ó Vem, 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 vem Vamos pegar ele aqui ó Vai Vai, vai, vai Ó lá, lá, lá Demo mais uma, vai, vai 4,800 Vamos chegar perto dele aqui pra gente bater mais Vai Opa Ó, ele corre muito cara Mas o nosso Raptor aqui é mais rápido né Com certeza Vai Se ferrou, se ferrou, se ferrou Vai Beleza Pegamos só 200 cara Vamos lá Mais um, mais um Boa Mais uma Ah moleque A gente é bom A gente aqui é matador Vamos pegar esse outro aqui Esse outro aqui vai Vai, vai, vai Vai, mais uma Vai Zio Vai, vai, vai Vamos dar um relâmpago, vai Defendemos Corre não, safado Corre não Vai Beleza Defendemos Vai Boa Tamo quase Tamo quase matando Tamo quase matando Vai Tá com 2.800 ali de vida ó Ih, caiu pra mil e pouco Se ferrou Se ferrou Se ferrou, se ferrou Vai Ah moleque Olha aí Caramba Conseguimos 120 pontos aí do evento O evento essa semana é das pétalas né Essas pétalas aqui é bem tranquilo tá A gente ganha batalhando aqui também Isso é bem tranquilo Olha lá, olha lá, olha lá o Raptor Será que dá pra ir atrás? Ah não, o Raptor é ruim que ele voa também né Aí é chatão Essa parte aí a gente vai pra batalha O cara sai voando Olha lá ó Já vazou O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Opa, level 30 Ei, vamos cair fora aí Vamos cair fora que aquela é a terceira evolução do meu Raptor aqui E a gente ainda não tá muito bem não Vamos sair andando né Tranquilo, a gente pode sair a qualquer momento Ou a gente pode tá esperando ali o tempo né Mas é É mais fácil a gente sair aqui tá Confirme Ó pessoal, agora a gente vai testar aqui o modo time No modo time Deixa eu ver se tá dando pra mim pegar o Bronto já Deixa eu ver aqui Cadê o Bronto Eu gosto de ir com o Bronto Mas o Raptor ele é bom Porque ele é bem rápido né Vamos testar ele aqui ó Porque vida ele tá bom pra caramba Dano tá bem demais E a speed dele com certeza tá muito boa Vamos lá Nós estamos aqui no time azul tá pessoal Olha aí ó O cara já chegou batendo Vamos pegar aqui ó Vai Sai andando, sai andando, sai andando Vai Ó Os cara Ixi, veio um Rex aqui cara Sai Ó, tem uns aqui Tem uns aqui Boa Vai Nossa, tem que ir pessoal Monitorando a vida do nosso Dino Isso aqui é uma bagunça Tá É meio bagunçado Mas vai Vamos lá Vai matando Vai Ó Tem um Dino ali que tá quase morrendo Tem um que tá quase morrendo Vai Opa Parece que nós matamos um já aqui ó Tá empatado Tá dois a dois Vai Nós estamos só batendo aqui Eu não sei nem quem que nós estamos batendo Opa O Rex Ó o Rex morrendo Ó o Rex morrendo Vai Vai Beleza Acho que nós matamos o Rex Nós matamos Opa Tem um aqui Ó o level 11 aqui ó Ah moleque Vamos lá Vamos lá Vai É uma bagunça galera Mas quem chegar ó Quando chegar ali o final daquela contagem Quem tiver mais pontos Vai vencer galera E é isso que conta Vamos Vamos pegar aqui ó Aqui 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 Vai Vamos usar aqui a nossa habilidade Vai Vai Isso Boa Cara nós ainda estamos com bastante vida aqui né Beleza Carinha Ah tá ali Tá ali Tá ali Vai Opa Pera aí Pera aí Aqui 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 Vai Morde Boa Demos um K ali já de prejuízo nele Nossa Tá muito bem Nós estamos muito bem Estamos 5x2 hein Estamos 5x2 aí ó Estamos ganhando Vai Boa Vamos dar mais Ó o vermelhinho aqui ó O vermelhinho aqui ó E nós ainda Nossa nossa vida nem baixou ainda galera Nossa vida nem baixou ainda Olha o cara do Rex aí ó Vai Mais um vermelhinho aqui ó Vai Nossa cara Virou uma bagunça cara Nossa Nossa Eu tô perdido aqui Pera aí Pera aí Pera aí Vai Nossa eu tô paralisado cara Os caras deram stun aqui Vai Boa Eu acho que nós estamos no Rex ali Opa 9x2 pessoal 9x2 Matamos o Rex ali novamente Ó mais um aqui pessoal Ó mais um aqui Vamos Ah moleque Vamos lá Vamos lá Vamos lá Chega aqui ó Já jogando a habilidade E vai Boa garoto Você é bom demais A gente vai farmando carne aqui bem mais fácil do que no outro lá Vai Vai Morreu Vamos pessoal Que nós estamos dominando aqui ó 20 cara Ó Esse aqui com certeza é o meu recorde tá pessoal 20 20 foi a primeira vez que eu fiz Nunca fiz 20 aqui Vai Esse time aqui foi muito bom Foi esmagador cara Beleza 21 Caramba Cara Muito top Tá bacana demais E ó Já vai acabar Tá já vai acabar Vai dar as posições aqui né Cara Mas foi muito legal Sai daí cara Beleza E a gente vai abrir aqui E ver o que a gente vai ganhar Vamos ver Cadê Ah Tô louco Eu tenho que ir pro lobby lá Pra poder Respawnar né Mas eu fiquei em segundo Isso foi bacana pra caramba E ó Pra quem não sabe pegar as caixas tá Vai no menu Free Realt Aí você pega essa daqui Lógico de 10 minutos Peguei Opa Peguei mais Tamers ali ó Bacana Tamer vermelha Vamos aqui ó Vamos pegar aqui ó PVP Realt Chest Vamos ver Nossa Pegamos alguns cogumelinhos ali Mas foi bem Nossa cara Que premiozinho Sem vergonha pessoal Sem vergonha tá E galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixem o like Se inscrevam no canal aí Pra gente trazer mais vídeos tops Como esse aqui Porque foi muito bacana A gente destruiu no PVP Eu curti demais Fiquei muito contente Porque foi um dos recordes ali De equipes Foi muito top Cara Eu curti demais Foi uma das maiores pontuações Que eu já fiz aqui Em disparado Foi muito top mesmo E se vocês também gostaram Continuem acompanhando aí o canal E até o próximo vídeo Galera E até o próximo vídeo